O que é o amor? Fez o mundo desabar, parou o tempo Fez a água do oceano evaporar Depois do beijo tudo está acontecendo O primeiro e grande amor Faz o coração bater Mais forte e mais acelerado Por outra pessoa Que vem como um furacão Que traz a felicidade Não dá pra bem longe a solidão Amar e ser amado é tão bom Viver apaixonado é tão bom Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Eu tô falando sério, é paixão O nosso sentimento é paixão Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Ontem foi tão diferente te beijar O clima agora não é coisa de momento Tá na cara, dá pra ver no nosso olhar Que entre a gente tá rolando o sentimento Tá tão forte que fez noite clarear Fez o mundo desabar, parou o tempo Fez a água do oceano evaporar Depois do beijo tudo está acontecendo O primeiro e grande amor Faz o coração bater Mais forte e mais acelerado Por outra pessoa Que vem como um furacão Que traz a felicidade E manda pra bem longe a solidão Amar e ser amado é tão bom Viver apaixonado é tão bom Em minhas mãos Eu tô falando sério, é paixão É paixão, é paixão É paixão Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Amar e ser amado é tão bom Viver apaixonado é tão bom Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Eu tô falando sério, é paixão O nosso sentimento é paixão Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos Tchau, tchau.